Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem vos fala é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo no nosso canal Mais uma grande oportunidade de veículo rodoviário à venda, então vamos juntos conferir mais este modelo Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, estamos aqui com este Mercedes-Benz monobloco O371 A versão R, ano e modelo 1992, veículo bem bonito, porém precisa de um dono A gente vê aparentemente que parte lateral, parte de estrutura, parte de chaparia Está precisando de alguns detalhes para serem feitos, aparentemente tem alguns pontos de ferrugem Coisa bem normal, tratando-se de um monobloco Veículo com a versão toquinho, janelado, não possui banheiro e nem ar-condicionado Veículo bem básico mesmo, parte dianteira também, olha só, veículo bem original ainda Mantido as características, para-choque, parte de faróis, tudo certinho, bem bacana mesmo De forma geral, a parte traseira também, tudo muito original, olha só, pintura toda branca Com detalhes aí em cinza e vermelho também, para dar um charme a mais Não foi falado pelo proprietário aqui, as condições reais dos pneus Veículo possui rodas de ferro, parte interna, a gente vê também parte do tacógrafo Então está faltando aquele pequeno acabamento O volante é original Mercedes-Benz O banco aí, com aquele revestimento aí clássico dos motoros, né, que o pessoal coloca Detalhe também na parte de salão Então, originalmente esse veículo possui, se eu não me engano, são 44 lugares na parte interna Mas, o veículo aqui eu não sei, foi falado pelo proprietário, né O veículo não tem banheiro, então muito original, tudo na coxina também Parte de tédio, parte porta pacote Aparentemente, um veículo todo originalzinho, parte de tapeçaria Na parte ali, interna também, pegando do fundo para a dianteira A gente vê que é um veículo que não possui aquela divisória, né, entre o salão e o motorista Só aquele guarda-corpo mesmo, padrão original Mercedes-Benz Mas é um veículo aí, que com certeza merece um dono, merece um tratinho Um veículo bem original para você que gosta de monobloco Então, vamos conferir aqui o preço, né, o preço deste monobloco Mercedes-Benz É de 30 mil reais, pessoal, o veículo está lá em Alagoas, no município de Satuba Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo Para você falar diretamente com o anunciante deste veículo Sempre ressaltando que nosso canal não possui qualquer revínculo com o anunciante do modelo Então, fique muito ligado quanto a golpes E agora, eu passo a bola para você Comente aqui abaixo o que você achou deste grande modelo Se você gostou, deixa aquele joinha para a gente Compartilhe o nosso conteúdo Um forte abraço a todos E é isso, deixa aquele seu comentário aí E até a próxima oportunidade Se assim, Deus nos permitir E é isso, deixa aquele joinha para você E é isso, deixa aquele joinha para você